Evitam ouvir o outro lado. Será que o amor ou amar alguém, significa que devamos permitir ou aceitar que se promova ideias contrárias ao que entendemos ser a fé cristã, sem impedir tal pessoa e tendo a mesma em nossa íntima comunhão? O presente vídeo é uma apresentação de argumentos, que visam apontar os motivos pelos quais esta visão é equivocada. Ele irá mostrar bases bíblicas pelas quais você mesmo poderá verificar que agir desta forma não representa na verdade amor, mas falta dele e até mesmo falta dizê-lo e amor à verdade. Para compreender isso, primeiro é preciso que você compreenda que a verdade existe, e mesmo que possamos questionar sobre o que é a verdade, ela continua existindo mesmo que desconheçamos ela. Sabemos que Jeová é aquele que determina para os humanos o caminho da verdade, e que somente aquilo que ele declara ou afirma ser a verdade é de fato, a verdade, não restando mais dúvidas em relação a isso. Pelo menos não aos cristãos ou textas. No entanto, vivemos num mundo relativista, onde muitos segmentos religiosos afirmam estarem a seguir e promover a verdade. Sim, a verdade de Deus. Tais pessoas possuem um conjunto de crenças, doutrinas e ensinos os quais aderem e afirmam serem verdadeiros ensinos bíblicos, e colocam sobre tais ensinos a sua fé, aceitando-os como sendo o verdadeiro caminho a ser seguido e promovido como doutrina da fé cristã. Porém, se juntarmos estes vários grupos que reivindicam tal conjunto de verdades extraídas da Bíblia, veremos que tais ensinos e doutrinas divergem radicalmente entre si em vários aspectos. Qual destes então seria a verdade? Talvez, você sinta-se tentado a dizer que é aquele que está de acordo com as escrituras. Sim, você tem razão, mas qual destes se afirma ser contrário às escrituras pelos próprios defensores? Nenhum, portanto fica claro que você é só mais um a afirmar que sua visão é verdadeira e das dos demais, impregnada de erros e equívocos. Eles, por sua vez, dirão o mesmo das suas afirmações. E não importa quantas vezes você bata o pé no chão e grite dizendo que as suas afirmações são verdadeiras e ajustadas à Bíblia e a do outro é errada, falsa ou equivocada. Isso representará apenas a sua própria opinião e de outros que seguem a mesma visão. Ademais, pessoas saem desta religião para aquela, e dessa para aquela outra a todo momento, e isso igualmente não prova nada. Só prova que há um fluxo constante de entrada e saída de pessoas de várias denominações uns para as outras, pois, segundo tais pessoas, elas agora compreenderão melhor as escrituras e então se dizem aptas para afirmarem estar na religião ou grupo que ensina o que a pessoa entendeu ser verdadeiros ensinos bíblicos. Prova isso alguma coisa. Prova apenas que ela saiu de um lugar para outro, mas não necessariamente prova que agora ela está certa. Mas agora digamos que em quaisquer destes grupos religiosos, se permitisse que houvesse uma pregação ou forma de ensino, no qual se permitisse o livre ensino, ou seja, que cada pessoa pudesse chegar a ser um ministro e pregar sobre aquilo que ele acredita ser a verdade e criticar aquilo que ele entende ser a mentira. Imaginemos que no primeiro sermão, se fale a respeito da necessidade de não se usar imagens na adoração ou como objetos de aproximação a Deus, e no segundo sermão, se trouxesse a estátua de algum ser humano ou divindade passada, e se dissesse que aquilo que não é adorar, mas sim relembrar como mediante uma foto, das boas ações daquela pessoa e que assim, se poderia prestar reverência a tal ícone religioso. Pensemos que num primeiro sermão, se falasse a respeito da unidade entre as três pessoas da trindade, e no segundo sermão, se descrevesse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram manifestações distintas de uma pessoa divina, não três. Depois, outra pessoa comentasse que a visão unitária de Deus era a verdadeira forma pela qual Deus se apresenta hoje como no passado. Imaginemos isso, uma pessoa apresenta a alma como imortal, mas no segundo sermão se destaca que a alma não é imortal, ou que a alma transmigra e reencarna. E por aí vai. Talvez novamente você na sua inocência diga, mas isso estimularia a discussão para se chegar à verdade. Mas a verdade de quem pergunto eu? Ademais, o que te faz pensar que são os que estão do lado da verdade que estão melhores preparados para a defesa da fé neste momento e nesta ocasião? E se os mais preparados neste momento forem os que creem no erro teológico? Onde parecerá estar a verdade? Quais podem ser as consequências sob os observadores? Ademais, quem determinará se de fato as conclusões da discussão e do debate são verdadeiras, e não simples sofismas? Outro ponto é, onde nas Escrituras se orienta a reunir-se para debater. Não é a reunião um momento para a comunhão. Qualquer religião e isso não se limita a religiões, mas a quaisquer organismos que desejem prosperar e crescer, se faz necessário unidade e cooperação. Nenhum sistema se perpetua se houver dentro de si mesmo, agentes que o desestabilizem. Veja o que ocorreu quando Paulo passou a sofrer críticas e objeções ao seu ensino. Por três meses, ele foi à sinagoga e falou com coragem, proferindo discursos e raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino de Deus. Mas, visto que alguns se recusavam obstinadamente a crer e falavam mal do caminho diante da multidão, ele os deixou e separou deles os discípulos, e diariamente proferia discursos no auditório da escola de Tirano. Isso aconteceu por dois anos, até que todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Atos 19, 8 ao 10 Observe que Paulo não buscava atritos e debates. Da perspectiva de algumas pessoas, Paulo estaria aqui evitando o diálogo ou fugindo do debate e dos argumentos contrários. Paulo compreende a que permitir este tipo de pregação ou exposição relativista, iria na verdade corromper a mente das pessoas, e levá-las à perda da fé ou à queda no relativismo. 1 Timóteo 6 e 20 Pessoas que pensam desta forma, deveriam por exemplo, permitir que pessoas das mais diversas ideologias tivessem acesso ao seu ambiente familiar e promovessem os mais diversificados dos discursos ideológicos, éticos e morais para sua família e seus filhos. E não poderiam de modo algum impedi-los, sob a critica imediata de estarem impedindo o contraditório e a visão concorrente. Percebe como este tipo de visão é ridícula e até mesmo patética. Ninguém permitiria isso e os motivos são óbvios, pois a saúde estrutural de sua família estaria correndo risco. Ela se preocuparia com aqueles cuja capacidade de absorção da informação não está ainda refinada ou amadurecida o suficiente para suportar tantas informações divergentes e conflitantes. A família da fé é igualmente como esta unidade familiar. Assim, não se trata de não ter amor por quem pensa diferente ou de negar o livre acesso a um espaço para promoção da opinião diferente, e sim de amor por aquilo que se julga ser a verdade. Dar espaço ao que se acredita ser mentira, seria patrocinar sua divulgação ou difusão. João escreveu sobre isso, Segunda João 9 ao 11 João aqui destaca que se alguém vem com um ensino que difere do nosso, esta pessoa não deve ser nem recebida ou dar a ela alguma acolhida, pois isso seria dar condições e suporte a seus objetivos. Em Galatas 1 hora e 8 minutos se diz que mesmo se um anjo traga um evangelho difere daquele de nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser amaldiçoado. Então imaginemos que agora aqui, não só não maldezemos estes falsos ensinos, mas damos a seus promotores um microfone e uma bancada para a promoção de suas ideias. Acha mesmo que isso é amor pela verdade e pelos que estarão expostos a tais ensinos? Obviamente que eu poderia aqui expor vários motivos pelos quais dentro de quaisquer organizações religiosas, jamais se deveria e de fato nenhuma permite, que haja promoção de ensinos plurais e divergentes. Se houver diálogos neste sentido, estes sempre se darão no nível pessoal, e apenas se tornarão de conhecimento público de houver uma convenção neste sentido. Observamos de Jeová Deus, que a ideia de relativismo é impossível, pois a verdade é antagônica à mentira, e a mentira concorre contra a verdade pela existência, pois a permanência de uma é a neutralização ou a ausência da outra. Luz e escuridão não podem coexistir. Jeová é o Deus da verdade, e ele mesmo expulsou Adão e Eva do jardim edêmico quando erraram o alvo. Nunca mais se diz que ele tenha falado com estes rebeldes esclarecidos. Jeová e os anjos celestiais restringirão o acesso dos demônios à luz do esclarecimento divino, o que aponta que eles sofreram após a apostasia, uma ruptura celestial na comunhão. Judas 6 Jeová por fim expulsou Satanás e os demônios dos céus, cortando qualquer laço afetivo e comunhão entre eles, ou seja, um pai expulsa seu filho de casa por divergências de ensinos, e separa os irmãos angélicos uns dos outros, e isso num ambiente onde há puro esclarecimento e seres perfeitos sem inclinações para o erro, que dirá de nós cuja a carne fraca e pecaminosa tende ao erro de compreensão. Apocalipse 12, 7 ao 10 Não somente Jeová expulsa dos céus seus filhos por divergência de ensinos, e por trazer danos a outros seres, mas também corta as relações familiares, chama a estes de acusadores e opositores e ainda promete os exterminar da existência. Será que Jeová fez e ainda fará mais, tudo isso, por falta de amor, ou de fato é por amor que ele fará isso? Sim, ele faz por amor, por amor a si mesmo, por amor da verdade. E por amor dos que querem a verdade que ele determina. Assim, a verdade existe, e aqui na Terra todos buscam e reivindicam promover a verdade, mas a verdade é una e não é relativa. Agir em defesa da verdade e daqueles que a amam, exige agir como Jeová age, Jesus agiu, e Paulo e outros agiram, evitando exposição e diálogo com quem se torna um agente desestabilizador do sistema, e que pode corromper o sistema. E isso vale para qualquer religião ou organismo onde houver pessoas unidas com o mesmo objetivo, seja em redes sociais ou debaixo de uma árvore. Se o diálogo há de ocorrer, isso será entre representantes pessoais das visões antagônicas, e se houver tal acordo, pois não temos das escrituras nenhum incentivo a dar assistência ao que as escrituras determinam como apostatas. Portanto, se você é uma pessoa inteligente, sensata e que usa bem o cérebro, entenderá que a ação das testemunhas de Jeová de evitar qualquer agente danoso, que poderia corromper o sistema, e que poderia influenciar negativamente os internos, é uma ação correta. E não se pode apelar ao fato de que Deus pode e nós não podemos agir assim, pois Deus exige de nós imitar seus tratos, e agirmos em conformidade com seu Espírito Santo, e seu Espírito Santo é quem determina a parte dos rebeldes e hereges, longe de seu povo e no futuro, no fogo do e no.